Se tu assim como eu também adora um vídeo de comprinhas de farmácia, tu estás com toda certeza no vídeo certo. Se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Joyce e hoje eu vim te mostrar quais foram os produtos baratinhos, alguns talvez não tão baratinhos de farmácia, mas eu tenho certeza que tu vai gostar de algum produto aqui. Então se tiver algum produto que tu queira, um vídeo específico, já vai deixando aqui nos comentários pra mim, pra que eu não precise repetir isso aí pra ti, né, ao longo do vídeo que fica muito chato. Bom, gente, no vídeo de hoje então eu vou te mostrar principalmente os achados que eu fiz na Panvel, produtos que eu encontrei na Panvel e se tu quiseres um outro vídeo de comprinhas, onde eu mostro produtos da marca própria, da Nides, já deixa aqui nos comentários que eu vou trazer então num vídeo separado pra que não ficasse muito longo esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ficar. Então é o seguinte, vou te mostrar alguns produtos que eu encontrei e ai gente, eu adoro coisas diferentes, coisas que eu já testei, mas que eu acho produtos mais em conta. Pra eu te explicar, deixa eu te mostrar que eu comprei essa luva esfoliante aqui na Panvel, eu já tinha ela de outra marca, eu não sei te dizer exatamente de qual marca era, mas eu me lembro que eu tinha pagado bem caro nela. E nessa daqui eu paguei R$12,99 e ela é muito bacana, deixa eu te mostrar aqui no zoom. Olha só que interessante que é, tu calça essas luvas aqui e elas são assim, tipo, acho que é tipo uma microfibra e ela faz uma esfoliação na tua pele. Então tu vai esfregando no teu corpo e tu já pode fazer essa esfoliação no teu corpo ali, que eu acho bem bacana e ela não é muito agressiva. É bacana tu fazer essa esfoliação umas duas vezes por semana, uma vez por semana, dependendo do teu tipo de pele. Mas é bacana termos uma luvinha assim. E eu achei muito legal, inclusive, porque a minha que eu tinha era branca e ela ficava encardida, sabe? Então gostei muito, inclusive, do tom rosinha dessa. Encontrei, gente, uns produtos que, inclusive, assim, eu nunca tinha ouvido falar, mas achei legal pra gente testar. Então vamos testar esses produtos, se vocês quiserem vídeo, como eu já disse, já deixa aqui nos comentários. A gente, eu achei esses enormes hidratantes corporais da Hydra+, e eu achei em quatro fragrâncias, tá? E quatro versões também, não são só as fragrâncias que mudam, mas os tipos de pele também, as propostas deles. São produtos, gente, que tem 500ml e eles custam R$13,49. Mas eu tô procurando aqui, onde é que eu deixei a cola? É R$13,49. Então deixa eu te mostrar aqui as fragrâncias, olha só. Tem o de aveia, eu achei bem bacana, eu já sei te dizer até qual é o meu favorito. Depois te mostro um deles, porque todas as texturas são iguais, eu já futriquei em tudo pra saber. Esse daqui, gente, de aveia, ele é pra pele desidratada, então ele tem equilíbrio e suavidade. Achei muito legal. São 500ml, gente, olha o tamanho da minha cabeça e o tamanho do negócio. É muito grande, né? Então realmente vale muito a pena. Bom, depois encontrei este outro aqui, essa outra fragrância de ameixa negra. Que, gente, olha que linda que é essa embalagem, né? Esse daqui é pra todos os tipos de pele e promete restauração e elasticidade. Mesma coisa, mesmo tamanho, mesmo valor, tudo. Então, olha só que bonito que é. Eu achei linda a embalagem, achei massa. Bom, depois então, terceira fragrância que eu encontrei foi óleo de amêndoas. E esse daqui é pra pele muito seca, promete maciez e elasticidade, hidratação natural. Olha só, a gente, as embalagens eu achei muito bonitas, muito bonitas. E por R$13,49 eu tinha que trazer todos pra gente conversar sobre eles, né? Porque realmente achei que valia muito, muito, muito a pena esses baratinhos aqui de farmácia. Acho que tu vai concordar comigo, né? Esses aqui são baratinhos mesmo. E por último, quero te mostrar o meu favorito, porque eu já cheirei todos eles, eu já toquei em todos eles, já vi todas as texturas. E são todas iguais as texturas, tá? Tem um que fica um pouquinho mais grossinho, um mais molenguinho, mas todos eles lembram a textura do Nivea Milk. Só pra que tu saibas direitinho, assim, qual é a textura. Vou te mostrar agora no zoom também. E já vou te mostrar que o meu favorito é o colágeno e vitamina E. É claro, né, gente, que o colágeno e vitamina E já chama a minha atenção, né? Já brilha aqueles olhinhos, assim, tipo, nossa, tem colágeno e vitamina E. Tu imagina isso, né? Pra todos os tipos de pele, elasticidade e firmeza, 500ml de produto, vou tomar banho e vou, meu Deus, me colocar esse produto por todos os cantos aqui do corpo. Então, o que que eu achei interessante nesse aqui? Achei interessantíssimo a fragrância dele, achei a melhor de todas. E olha aqui a textura. A textura dele, gente, achei incrível também. Porque, olha só, parece que é uma textura densa, mas não, ó. Ele vai espalhando com muita, muita facilidade. E ele é bem emoliente, muito gostoso. Ai, gente, essa fragrância aqui eu adorei. Eu experimentei todos, tá? Como eu te disse, e meu favorito, colágeno e vitamina E. Mas para quem não quer investir naquela linha da Hidra Mais, grande. Gente, olha o que que eu encontrei. Hidra Mais Mini. Sim, Mini. Deixa eu colocar no zoom já pra ti. Olha aqui. Achei esse Hidra Mais mais colágeno. 40ml, tá? Esse daqui é pra pele macia e perfumada por todo dia. Achei uma graça. E também achei o Hidra Mais mais silicone, também 40ml. E esse aqui é pra hidratação intensiva, pra áreas ressecadas. Joyce, quanto custa esse aqui? R$2,49. Então, assim, ó. Se eu encontrar mais fragrâncias, eu prometo pra vocês que eu vou comprar. E vou trazer, vou contar tudo pra vocês. E se eu não me engano, o melhor deles é o colágeno. Deixa eu cheirar de novo aqui. É, o colágeno. Já sei, já pela fragrância. O melhor deles que eu encontrei foi o colágeno. E posso te dizer, tu imagina isso aqui. Isso aqui dá pra tu deixar um na pia do banheiro, um dentro da bolsa, um não sei o que. Porque R$2,49. Eu adorei. Assim, a Hidra Mais arrasou nos valores. Achei incrível. E gente, assim, ó. Muitas pessoas me perguntam também com relação à validade dos produtos. Esse aqui, por exemplo, só vence em 2023. Então, tem três anos aí pra gente usar esse produto. E eu acho que a gente usa, sim. Bom, eu vou seguir, então, naqueles creminhos pequenininhos. Acho que é bacana mostrar pra vocês produtos assim. Então, assim, ó, gente. Eu encontrei... Vocês lembram que eu mostrei no vídeo de novidades de farmácia? Vou deixar ele linkado aqui. Eu falei pra vocês que eu tinha comprado uma versão pequenininha, né? O creminho pras mãos de lavanda e mel, que é uma novidade de farmácia da Panvel. A fragrância lavanda e mel. Eu falei isso pra vocês. Se tu me segue, tu já viu, né? Então, assim, ó. Eu encontrei, gente, todas essas quatro fragrâncias. A lavanda e mel que eu já mostrei pra vocês. E essas outras três, ó. Leite de cabra. Esse produtinho aqui é um creminho pras mãos. De 30 gramas. Depois encontrei o de amêndoas. A gente olha as embalagens. Olha que coisa mais querida que são. E também esse outro de oliva e verbena. Tá? É um mais gostoso do que o outro. As fragrâncias são deliciosas. Tu pode ir na Panvel e sentir a fragrância de cada um deles. E esses aqui, gente, saem R$8,49. São produtos já desenvolvidos pra hidratação das mãos. E eu adorei. Achei lindos, maravilhosos. Olha o que é as embalagens, gente. Ai, não. Deixa eu te mostrar de novo aqui. Eu sei que tu já tá com quase 10 minutos de vídeo, mas... Olha só que coisa mais querida. Amei. Amei, amei, amei. Ainda nos produtos da Panvel. Mas fica até o final, porque tem muitas outras coisas, tá? E como eu sempre digo, eu deixo sempre o mais gostoso, assim, o melhor de tudo pro final. Pra quem me acompanha aqui, né? Encontrei, gente, um produto que eu não tinha mostrado pra vocês. Da linha de lavanda e mel, porque eu não vi na Panvel esse produto, tá? Esse formato aqui, de produto, da fragrância lavanda e mel. Eu acho que deve ter, mas eu não encontrei. Então, assim. Ele é da fragrância leite de cabra. Um leite hidratante corporal, que eu achei muito bacana. Lembrando que essa linha da Panvel, pra quem tem problemas, assim, com relação a parafinas, parabenos, enfim. Esse aqui é livre de parabenos e de triclosan, tá? Achei bem interessante dizer isso. Ele contém 200 gramas de produto. E custou R$18,99. Mas o que eu preciso te mostrar é que eu achei muito interessante, ó. Essa linha aqui. E ele é um leite, tá? Ele não é um hidratante, nada disso, assim. Ele é um leite hidratante. Ó. Eu achei interessante, gente. Porque, olha só, tu espirra e ele é um leite. Olha só. Tu deixa ele assim e ele fica... É um leite. Olha que interessante. A textura dele é bem levezinha. Se tu não quer um produto, assim, que vá pesar na tua pele. Achei muito interessante. E, claro, que deve ter também das outras fragrâncias. Não sei. Não vi. Só vi de leite de cabra mesmo. Lembra que eu tinha mostrado pra ti o sabonete líquido nutritivo de lavanda e mel? Pois, então. Eu comprei também o de leite de cabra. Porque aqui em casa a gente tem dois banheiros e eu gosto de colocar sempre na pia do banheiro. Ou também pra tomar banho. Adoro tomar banho com sabonete líquido. Gosto desses produtos aqui. Esse aqui, gente, ele custou... Deixa eu ver aqui pra te dizer. R$15,99. Eu já mostrei ele também na outra fragrância no vídeo de novidades de farmácia. Mas achei interessante te mostrar. Ele tem 300ml. E é como eu disse, né? Esse produto, ó, é livre de parabenos e de triclosan. Tá bom? Ainda nessa linha de leite de cabra, pra finalizar ela, eu comprei essa emulsão nutritiva corporal. Esses produtos, na verdade, o único diferente, assim, que eu não tinha mostrado ainda, era o leite hidratante. Mas esse aqui é a emulsão nutritiva corporal. Que foi o mesmo produto que eu mostrei pra vocês no vídeo de novidades de farmácia. Que, olha só, ele vem com essa válvula aqui, né? Essa válvulazinha pump. Que eu acho bem bacana pra gente não desperdiçar produto. Contém 250 gramas de produto. E esse aqui saiu por R$16,99. Achei bem bacana esse produto. E, como eu disse pra vocês, se vocês quiserem um teste, um comparativo de fragrâncias, enfim... Me peçam aqui nos comentários que eu faço assim. Eu queria mostrar pra vocês... Dessa linha de amêndoas. Aí eu não comprei da mesma linha de leite de cabra, tá? Eu comprei de outra linha. Que é da linha de amêndoas. Eu comprei a manteiga hidratante corporal. Porque vocês me pediram muito pra que eu faça um vídeo falando sobre manteigas corporais. E aí, como eu tenho algumas que já são um pouco mais caras. Eu quis investir em produtos um pouco mais acessíveis de farmácia. E encontrei, então, essa aqui. Eu tenho também a de lavanda e mel. E aí, comprei essa de amêndoas pra testar e pra contar pra vocês. Mas é claro, né? Que se eu encontrar de outras fragrâncias, eu vou comprar sim. E venho fazer, então, um vídeo, caso vocês queiram. A gente faz, então, o vídeo das manteigas corporais. Esse aqui é a de amêndoas. E essa manteiga, gente, na Panvel, custa R$24,99, tá? Deixa eu te falar. Deixa eu mudar um pouquinho de lugar agora. E ir para o supermercado. Gente, eu fazia muito tempo que eu estava procurando. Só que aqui na minha cidade, realmente, eu não estava encontrando. Que é o leite de aveia da Vene. Nossa, gente, isso aqui, assim, ó, é anos 90, com toda certeza. E ele promete, né, hidratação e nutrição. Ele é o perfume original dele. Contém 180ml. E esse produto aqui, se eu não me engano, ele não custou R$12,00, tá? Eu comprei no Zafari, que é um supermercado daqui. E... Vocês já sabem, né? Se vocês quiserem vídeo aí de outros cremes hidratantes. Ah, gente, olha só o cheiro da Vene. É muito bom, né? Enfim. Comprei também um produto que eu quero te mostrar. Porque eu acho, assim, super bacana a gente trocar ideias. E eu mostrar produtos diferentes para vocês. Não apenas da Skincare. Que é este produto aqui. Gente, isso aqui é maravilhoso, tá? Isso daqui é um lenço umedecido. Para tu utilizar aí, para fazer limpeza. Depois de ir ao banheiro. É um sarro, né? Falar isso. Mas, enfim. Ele é maravilhoso, tá, gente? Ele é o Derma Care. Contém o pH natural da pele. Da Neve Supreme. Ele custa uns R$10,98. Ele vem com... 48 lenços umedecidos. É isso? 48 lenços umedecidos. E, gente, isso aqui, assim, ó. É muito bom, tá? Ele não é aquele lenço que se esfarela. Ele é um lenço gostoso, durinho, assim. A gente tem um em cada banheiro. Porque, realmente, vale muito a pena. E um detalhe. Tem ele também na versão... Deixa eu colocar aqui no zoom. Nessa parte aqui, ó. Dessa cor. Ele também tem uma versão meio vermelha, laranjinha aqui. Aquela versão não é tão boa quanto essa daqui. É por isso que eu trouxe esse produto. Porque eu disse... Vai que tem mais pessoas que também gostam de comprar esses produtos, né? E eu nunca falo sobre eles. Mas eu acho que é interessante. Se vocês quiserem, já me deixem também comentários me dizendo... Ah, Joyce, traz esses produtos aí. Que eu continuo trazendo essas dicas doidas minhas aí pra vocês. Quero te mostrar, então, Nivea. Vamos mostrar Nivea. Olha só, gente. Nunca testei esse produto. Por incrível que pareça. Nunca testei. Vou testar agora. Que são esses sabonetes aqui. Da Nivea. Como é que é o nome desse? Frangipane e Oil. Que custou R$14,49. E, gente, eu achei bem bacana. Aqui, olha só. Fragrância tropical com pérolas de óleo. Para um cuidado intenso. 250 ml. Achei as fragrâncias uma melhor do que a outra. E comprei também esse Water Lily. Eu acho que é isso, né? Fragrância de lírio. Da água com pérolas de óleo. Para um cuidado intenso. Olha só. Os dois custaram R$14,49. Dá para vocês verem que eles têm umas bolinhas, ó. Esse aqui tem as bolinhas amarelinhas. E eu quero ver, gente. Quero testar para ver se isso aqui faz o quê? Uma esfoliação. Se isso aqui deixa a pele mais macia. Enfim. E esse aqui tem umas bolinhas também amarelinhas, ó. Dá para ver, será? Umas bolinhas amarelinhas também. Tem umas bolinhas d'água junto. Enfim. Vou testar. Da Panvel. Da marca própria Panvel. Eu encontrei essa manteiga hidratante para pernas e pés. Com água natural do fruto e óleo de castanha. 75 gramas de produto. Custou R$17,99. E isso aqui, gente, tem o mesmo cheiro daquele castanha da Natura. Sabe? E eu acho que o preço é um pouquinho mais em conta. Então, achei bacana. Podemos testar. E é claro que testaremos, né? Mas se vocês quiserem algum vídeo específico sobre ele, me peçam. Bom, para finalizar marca própria Panvel, eu já vou te mostrar, então, que eu comprei umas coisas muito cheirosas. Que são esses sabonetes em barra da Panvel. Ai, gente, muito gostoso. Esse daqui de oliva e verbena. Vem dois produtos aqui dentro. Dois sabonetões aqui dentro. De 120 gramas cada um. E custou R$9,99. E da mesma... do mesmo valor. Só que de fragrância diferente. Eu comprei o de amêndoas também. Para testar. Vem dois produtos, como eu disse. Dois sabonetões aqui dentro. De 120 gramas cada um deles. Comprei na Panvel, mas isso tu vai encontrar nas outras farmácias também. O creme para as mãos. 3 em 1, antidade. Que é 10 da Nivea. Mas que tanto que vocês me pedem para eu testar esse produto, né? E eu comprei o produto. E eu quero saber, gente, se tem outro produto da Nivea também para as mãos. Já me conta aqui nos comentários. Porque se eu não me engano, tem outro que vocês me disseram. Então já me conta que eu quero comprar para trazer para nós um vídeo bem completo. Sobre produtos para as mãos aí. Creme para as mãos. E também, claro, em separado um somente de Nivea, né? Então, olha só. Achei maravilhoso. Esse produto já testei. E, gente, assim, é tudo que tem Q10 da Nivea. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. O negócio é incrível. É impressionante essa coenzima Q10. Ela é maravilhosa. E vale a pena o investimento nesses produtos, tá? Vou testar e a gente fala sobre ele. Mas posso te garantir que quando a Nivea diz que tem Q10, tem Q10 mesmo. Esse aqui, gente, eu paguei R$22,99. Mas eu sei que tem lugares que tem promoção, tá? Vocês já sabem que eu amo produto para beber. E é claro que eu comprei um produtinho para beber, né? Eu comprei o Johnson's Hidratação Intensa Sabonete Líquido para Recém-Nascidos. Livre de parabenos, sulfatos e corantes, 200ml. Ai, gente, olha só que coisa mais linda esse daqui. É perolado, assim. A textura dele, né? A cor do sabonete líquido. E este aqui que saiu por R$15,99. E eu adorei que ele tem também a válvula. Vocês já sabem que eu sou a louca da válvula, né? Adoro essas válvulazinhas pump. Aí vou te mostrar outro produto que também foi sugestão de vocês que eu testasse. Que é o sabonete de glicerina da Granado, de Calêndula. Calmante e refrescante. É dessa linha aqui da Granado, o extrato natural de Calêndula. Este aqui tem 300ml e ele custou... Não é baratinho, não. Não achei baratinho. Então, para sabonete líquido eu não achei baratinho. R$24,49. Ó. Também tem a válvulazinha. Achei bem bacana. Ah, ficou uma coisa para trás da linha da Panvel. Mas é que vocês me pediram tanto, gente, que eu voltei. Vocês acreditam que eu tinha feito a compra e voltei na Panvel. Só para buscar isso, para testar para vocês. Que é o tônico hidratante da Panvel Faces. Que é o tonificar para pele normal a seca. Com vitamina E e pantenol na composição. Hidrata e nutre a pele. Dermatologicamente testado. 200ml de produto. E este aqui saiu R$22,99. E já testei ele duas vezes. Achei ele bem bacana, tá? Bem bacana mesmo. Mas podemos falar então um pouquinho mais sobre tônicos faciais. E ainda falando em tônicos faciais. Também por sugestão de vocês. Comprei esse da Neutrodina. Que é o Acne Proofin. Que é um tônico facial sem álcool. Achei muito interessante. Isso. Que diminui os poros e reduz os cravos e espinhas. Que eu contei em 200ml de produto. E esse aqui, gente. Também foi uma média de R$20,00. R$18,00. Que eu paguei. E esse aqui eu comprei no supermercado. Encontrei ele no supermercado. E achei bem interessante. Aliás. Se vocês quiserem aí um comparativo de tônicos. Um vídeo falando sobre tônicos. Só sobre eles. A gente pode fazer. Para finalizar este vídeo. Quero te mostrar também tudo a sugestão de vocês. Viu? Tudo que vocês deixam nos comentários. Por incrível que pareça. Eu anoto tudo, gente. E vou indo procurando e comprando, adquirindo os produtos. Para poder testar para vocês. Então, se tu tem um produto que tu gostaria muito que eu testasse. Deixa nos comentários. Que é claro, gente. De repente eu vou encontrando. Vou adquirindo. E aí a gente vai podendo, então, trocar uma ideia sobre esse produto. Tá bom? Então, para finalizar esse vídeo. Vou mostrar para ti o sabonete antisséptico da Granado. Que é um sabonete que custou R$6,49. Ele é antisséptico, antibacteriano. Livra 99,9% das bactérias. Protege. Ele controla a oleosidade da pele e da acne. Protege a pele com base vegetal. Ele não contém parabenos, corantes e ou triclosan. Então, é um produto bem bacana. Para quem tem a pele extremamente oleosa. Eu vou pedir para o Joane testar. E a gente faz um vídeo falando sobre esses produtos da Granado. Eu sei que tem um outro também. Que vocês me pedem muito da Granado. Que é o Granado Enxofre. Assim que eu encontrar. Eu prometo para vocês que eu compro sim. Para trazer para cá para o canal. Se tu gostou desse vídeo. Deixa teu like registrado. Desculpem, gente. Que esses vídeos ficam enormes. Mas eu espero muito que vocês gostem. E é claro. Se esse vídeo foi útil para ti. Em algum momento. Já lembra de compartilhar. Com aquele amigo. Com aquela amiga. Que também ama assistir um vídeo. De comprinhas de farmácia. E é claro. Lembra de deixar aqui nos comentários. Para mim. Qual é o produto que tu quer que eu traga. Uma resenha. Um vídeo. Enfim. E também. Se tu queres assistir um vídeo. De comprinhas de farmácia. Com os produtos da marca própria. Danides. E claro. Outros produtos que eu encontrei. Lá na Droga High. Lembra de te inscrever no canal. De ativar o sininho. De notificações. Para receber todo o nosso conteúdo. Sempre em primeira mão. E por hoje é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Por terem assistido. E por estarem aqui comigo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.